Oh, porrazão gostoso menino, isso é o lambique do brega manhinha Vamos embora DJ Viva Viva! Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Da boca da minha mulher, sei que eu não valho nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela, chamo ela de benzinho Ei, danada, ei, eu digo assim, ó Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Simbora! Ei, mulher misera, larga eu não, velho E se ela vir com o brega, menino Simbora, DJ, tá vindo aqui até só pular, ágil E vai até de manhã, sei Simbora, DJ, ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, ó Eu vou fazer amor com ela, na boca da minha mulher Sei que eu não valho nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa, depois da briga Chego bem pertinho dela, chamo ela de benzinho Ela vem e me abraça, abraça, mulher desgrava Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Pode vir, que hoje a putaria é na sala Na casa das meninas a putaria é na sala Na sala, na sala, pego o danadinho e esprego na cara Na cara, na cara, na cara Na casa das meninas a putaria é na sala Na sala, na sala, na sala Pego o danadinho e esprego na cara Na cara, na cara, na cara do papai Daí eu fico doido e começo a tomar mer Daí eu e vitamina e tenho um monte de mulher Tem hora que eu tô por baixo, por cinco, mulher por cima O negócio bom é chamego de menina Daí eu fico doido e começo a tomar mer Daí eu e vitamina e tenho um monte de mulher Tem hora que eu tô por baixo, por quatro, mulher por cima O negócio bom é chamego de menina Na casa das meninas a putaria é na sala Na sala, na sala Pego o danadinho e esprego na cara Na cara, na cara Na casa das meninas a putaria é na sala Na sala, na sala Pego o danadinho e esprego na cara Olha na casa das meninas a putaria é na sala Na sala, na sala Pego o danadinho e esprego na cara Na cara, na cara Na casa das meninas a putaria é na sala Na sala, na sala Pego o danadinho e esprego na cara Na cara do papai Daí eu fico doido e começo a tomar mer Daí eu e vitamina e tenho um monte de mulher Tem hora que eu tô por baixo, por cinco, mulher por cima O negócio bom é chamego de menina Daí eu fico doido e começo a tomar mer Tá eu e a menina e tenho um monte de mulher Tem hora que eu tô por baixo, por cinco, mulher por cima O negócio bom é chamego de menina Olha na casa das meninas a putaria é na sala Na sala, na sala, na sala Pego o danadinho e esprego na cara Na cara, na cara, na casa das meninas putaria é na sala Na sala, na sala, pego o danadinho e esprego na cara Na cara, na cara, na casa das meninas putaria na sala Na sala, na sala, pego o danadinho e esprego na cara, na cara do papai Acima, cima, cima Eita que agora eu tô estourado Sou filho até de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só a série, o noite e dia No meio da putaria o doutorzinho estourou Tô arrumado, só faz shop do meu lado Sou playboyzinho afamado Aonde eu chego eu tenho alô Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Desmantelado e raparigueirinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só a série, o noite e dia No meio da putaria o doutorzinho estourou Tô arrumado, só faz shop do meu lado Sou playboyzinho afamado Aonde eu chego eu tenho alô Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Seu conhecido como um filho de papazinho E o balanço é assim, ó Vamos embora DJ Vitavir Aqui é botando pra voar Cuidado com o pindas, depressa É a lambique do grega pra você Gostar, se bora Chama, chama Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, fiz na bola e ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asa Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora o que eu já tinha em casa E de tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos Simba! Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor quando perde E de tanta saudade dela Mas chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos E de tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos E de tanta saudade dela chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos 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 Simão! Eita, porração! Simão! E vamos de mais sucesso assim! Simão! 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 Isso é lambique do branco, irmão! Tem quatro pindas, tem pressa! Uhul! Simão! Alô! Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roubar um coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cena que eu E aqui nós dois estamos sendo acusados de adultério E larga esse cara, eu largo essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver no coração Condenados a viver compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão Simba! Pode balançar! Pode balançar! Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roubar um coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu E aqui nós dois estamos sendo acusados de adupério E larga esse cara, eu largo essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh, 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 oh Não quero advogado, quero regime feijado com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados e refém desse pecado É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão пожiamo Música Música Chama, me dá quatro pingas de presa Epa, jovem, ela é pra tomar cachaça E dizer que ama e beijar na boca Sim, ó! E se ela vir que tu pega, mãe! Essa é pra chorar, ó! No toca-vida do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro lhe esquecer Do meu lado está vazio Você Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei no porta-luvas Um lencinho E você esquecer E num cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu E num cantinho bem bordado O seu nome Muto ao meu E num cantinho bem bordado Sim, ó! Ei, Sars, tá desgraçado! No toca-vida do meu carro No toca-vida do meu carro Do meu lado está vazio Você Você Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Encontrei no porta-luvas Um lencinho Um lencinho Que você esqueceu E num cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu E num cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu E num cantinho bem bordado Isso é o Lampique do Bruna Uh! Só recordando Me dá quatro pindas De pressa Me dá quatro pindas De pressa Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava Ao meu cadáver Ela me fez Vender meu gado Pra morar Num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Mas que menina Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Lá pro inferno Lá pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Não deixo não Larga de ser cowboy Ouve corrói Ouve modão Não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não 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 Eita mulher Isso é o abiqui do brega Simão Comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei, eu vi o coração sente Bato o inferno com seu amor Deixa de ser pião e ouvir porró e ouvir modão Não deixo não, não deixo não Larga o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso não Pode dançar Vamos dançar um porrazão gostoso Por que com nós é assim? Cuida quatro quintas de prensa Isso é o lambique do bem Pode dançar Segura, senhora Tô querendo um forró bem diferente Chama toda essa gente para vir pro Arraiar Vem cá que tu, vem cá, Zebeck, Guine, sério Eu tô falando a sério, nós não podemos viciar Tô querendo um forró bem diferente Chama toda essa gente para vir pro Arraiar Vem cá que tu, vem cá, Zebeck, Guine, sério Eu tô falando a sério, nós não podemos viciar Vem, e eu já tô pegando fogo no lugar onde tem fogo, nós não podemos enfriar Levanta a saia das mulheres mais bonitas, enquanto o povo gosta a vida de tanto dançar Levanta a saia das mulheres mais bonitas, enquanto o povo gosta a vida de tanto dançar Vem cá que tu, vem cá, Zebeck Guine, sério, eu tô falando é sério, eu tô falando é sério Vem cá que tu, vem cá, Zebeck Guine, sério, eu tô falando é sério, nós não podemos viciar Vem cá que tu, vem cá, Zebeck Guine, sério, eu tô falando é sério, eu tô falando é sério Vem cá que tu, vem cá, Zebeck Guine, sério, eu tô falando é sério, nós não podemos viciar E salão pique do Braga, fazendo forra da gostoso pra vocês, viu? Bota pra voe! Simba! Simba! Bota essa mascajada pra nós Tô querendo um forró bem diferente, chama toda essa gente para vir pro Arraia Vem cá que tu, vem cá, Zebeck Guine, sério, eu tô falando é sério, nós não podemos viciar Tô querendo um forró bem diferente, chama toda essa gente para vir pro Arraia Vem cá que tu, vem cá, Zebeck Guine, sério, eu tô falando é sério, nós não podemos viciar Vem cá que eu já tô pegando fogo no lugar onde tem fogo, nós não podemos esfriar Levanta a saia das mulheres mais bonitas, enquanto o povo gosta a vida de tanto dançar Levanta a saia das mulheres mais bonitas, enquanto o povo gosta a vida de tanto dançar Vem cá que tu, vem cá, Zebeck Guine, sério, eu tô falando é sério, eu tô falando é sério Vem cá que tu, vem cá, Zebeck Guine, sério, eu tô falando é sério, nós não podemos viciar Saiu de barra, sai da menina Isso é alambique do brega falando de amor Vamos recordar mais um senhor Eita porrazão Simão Cuidado com as tupingas, depressa Já é tarde É quase madrugada e não dormi Com você no pensamento a insistir E eu não durmo sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo Vamos assim E ao dormir Sozinha estiver em seus lençóis Abraça o travesseiro, pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai Agora já que eu vi posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Vem se apaixonar senhor Vem se apaixonar Como pode Dois seres como nós Vem se ver assim Eu louco por você Você por mim E agora tão distante Sem amor Vem se apaixonar Vai dormir E sonhe com nós dois no paraíso Irmão dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir Sozinha esteve em seus lençóis Abraça e o travesseiro, pensa em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai Agora já te ouvi e posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor E ao dormir Sozinha esteve em seus lençóis Abraça e o travesseiro, pensa em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vá Agora já te ouvi e posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor É, vai dar certo Isso é o Lambique do Brega Fazendo porração gostoso, menino Simbora! Me dá quatro pindas de festa Vem comigo assim Mexe o bumbum cantando Isso é o Lambique do Brega Simbora! Vem assim ó É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente A novinha saliente Fica loucão nesse jogo pra gente É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente A novinha saliente Fica loucão nesse jogo pra gente Vem assim ó Cimão! Vem com o bumbum tantam Vem com o bumbum tantam Mexe o bumbum tantam Mexe o bumbum tantam Desce o bumbum tantão Vai cão bumbum tantam Simbora DJ Vitamina! Eita fuleira! Simbora! É aplauso envolvente que mexe com a mente E quem tá presente, a novinha saliente Fica loucão, se joga pra gente É aplauso envolvente que mexe com a mente E quem tá presente, a novinha saliente Fica loucão, se joga pra gente Vai com o bumbum-tantã, vem com o bumbum-tantã Mexe o bumbum-tantã Fica loucão, se joga Mexe o bumbum-tantã, vai com o bumbum-tantã Vem com o bumbum-tantã Mexe o bumbum-tantã Mexe o bumbum-tantã, vem com o bumbum-tantã Desce o bumbum-tantã, Fica loucão É aplaudo envolvente que mexe com a mente De quem tá presente, a novinha saliente Fica louco nesse jogo pra gente É aplaudo envolvente que mexe com a mente De quem tá presente, a novinha saliente Fica louco nesse jogo pra gente Vem com o bumbum tantã 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 Chama! Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo Que vai me matar Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo quando faço amor Eu te passo de laranjinha Tá ficando complicado demais Vai me matar Eu te passo de laranjinha E chupo você todinha E você gostou Vem com o bumbum tantã Mão na cabeça Mão na cabeça e a outra no bumbum 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 VidóÃO Sub beleza Bumbum Mã Na cabeça e a outra no Bumbum Agora vem na pegada assim Mão na cabeça e a outra no bumbum Mão na cabeça e a outra no bumbum Uma Mão na cabeça e a outra no bumbum Chama! Chama!! Eu disse mão na cabeça e a outra no bumbum Bum, 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 bum Mão na cabeça e a outra no bumbum Bum, 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 bum Eu disse mão na cabeça e a outra no bumbum Bum, 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 bum Mão na cabeça e a outra no bumbum Bum, 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 bum Galera dançando e paredão tocando Vem nesse clima dançando pra mim Tomando tequila e caindo na farra Agora vem na pegada assim Galera dançando e paredão tocando Vem nesse clima dançando pra mim Tomando tequila e caindo na farra Agora vem na pegada assim Mão na cabeça e a outra no bumbum Bum, 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 bum Mão na cabeça e a outra no bumbum Bum, 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 bum Eu disse mão na cabeça e a outra no bumbum Bum, 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 bum Mão na cabeça e a outra no bumbum Simbora, simbora, bora balançar E esse é sucesso, hein Não adianta estudar pra ser doutor e engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de ploma, de faculdade não Mas só tem força no braço pra derrubar boi no chão Pode ir pra rosa Me dá quatro pingas de peste Falou pra todos os vaqueiros aí do meu Brasil Isso é Lampique do Brega, simbora, simbora Bota de bico vindo, chapéu de acolangibão É o que tá em alta, meu irmão Amaro que raí luz, puxando o paredão É o brinquedo agora do sertão O vaqueiro, hoje tá moderno Tem um menhão na conta e também anda de terno Quando ele chega, sobe de mulher O vaqueiro tá escolhendo, só pega o que ele quer Por isso que eu digo Não adianta estudar pra ser doutor e engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de ploma, de faculdade não Mas só tem força no braço pra derrubar boi Não adianta estudar pra ser doutor e engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de ploma, de faculdade não Mas só tem força no braço pra derrubar boi no chão Só tem força no braço pra derrubar boi no chão É o brinquedo agora do sertão Amaro que raí luz, puxando o paredão É o brinquedo agora do sertão Vaqueiro, hoje tá moderno Tem um milhão na conta e também anda de terno Quando ele chega, sobe de mulher O vaqueiro tá escolhendo, só pega o que ele quer Por isso que eu digo Não adianta estudar pra ser doutor e engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de ploma, de faculdade não Mas só tem força no braço pra derrubar boi no chão Não adianta estudar pra ser doutor e engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de ploma, de faculdade não Mas só tem força no braço pra derrubar boi no chão Não precisa de ploma, de faculdade não Alambique do Brega trazendo recordações pra vocês Simbora DJ Vitamina, é senhor! E dá quatro pingas, é presta? É pra se lascar, dançar e achar, foi É senhor! Lembro com muita saudade daquele bailinho Onde a gente dançava bem agarradinho Onde a gente ia mesmo é pra se abraçar Você com aquele no cabelo e um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos babados Você se sentava só pra me mostrar E tudo que a gente dançava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo o seu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha mão preta Aquele broto bonito ia me abraçar Quando a orquestra tocava, pesa memútil Eu lhe apertava e olhava a seu bruxo Dentro do cupete, querendo pular Eu todo cheiroso aluncastei você a janel Eu era um menino, mas fazia o papel Do homem terrível, só pra lhe guardar E tudo que a gente dançava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo o seu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha mão preta Contente pra casa, eu ia te levar E ao chegar em tua casa, em frente ao portão Um beijo, abraço, minha mão, tua mão Com medo que o velho pudesse acordar A pílula já existia, mas nem se falava Pois de muitos conselhos que tua mãe te dava Tinha um que dizia, só depois de casa E tudo que a gente dançava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo o seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha mão preta Que todo bonito ia me abraçar E tudo que a gente dançava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo o seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele bloco bonito ia me abraçar igo! uh... Música Puxa, sanfoneiro, cima! Me dá quatro pindas, depressa! E salão pique do brega, menino, cima da senhora! Uhul! Só a ginela no salão! Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já sossega coração Esse amor renascerá Vai-se um dia, mas vem outro Aí então, quando ele voltar Quebra o pote e a patinha, bote fogo na tamarinha Que ele vai se declarar Quebra o pote e a patinha, bote fogo na tamarinha Que ele vai se declarar Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Viva! Viva! Vamos rastar o pé, minha gente! Viva! 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 Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já sossega coração Esse amor renascerá Mas se um dia mais vem outro Cair então, quando ele voltar Quebra o pote a quartinha Bota de couro na camarinha Ele vai se declarar Quebra o pote a quartinha Bota de couro na camarinha Ele vai se declarar Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Eita poça Ora o braço assim E ajuda o navio Corre pro Pajeu O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Laia, 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 laia O Rio São Francisco vai bater no meio do mar A seu corpo fez ao contrário do rio Matava contra o rio São Francisco vai bater no meio do mar E nesse desafio caia direitinho pro viagem do navio Laia, 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 laia O candinheiro se apagou, o sanfoneiro continuou E a sanfona não parou, e o forró continuou O candinheiro se apagou, o sanfoneiro continuou E a sanfona não parou, e o forró continuou Com meu amor não vá-se embora, não vá-se embora E de mais um bocadinho, um bocadinho E você por seu medo chora, seu medo chora Vamos ficar mais um tiquinho, mais um tiquinho E quando eu entro numa farra, eu não quero sair mais não E posso até quebrar a barra, e pegar o sol com a mão Com meu amor não vá-se embora, não vá-se embora E de mais um bocadinho, um bocadinho E você por seu medo chora, seu medo chora Vamos ficar mais um tiquinho, mais um tiquinho E quando eu entro numa farra, eu não quero sair mais não E posso até quebrar a barra, e pegar o sol com a mão E aí, sim, ó Cuidado quatro pinzas, depressa Olha o pé E aí, tem hora de rastar o pé pra lambique do brega cima Meu coração tá pisado Como a flor que murcha e cai Pisado pelo desprezo O amor quando se vai Deixando a triste lembrança Adeus para nunca mais Porém, minha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Porém, minha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você E aí, tem hora de rastar o pé pra mim E aí, tem hora de rastar o pé pra mim E aí, tem hora de rastar o pé pra mim E aí, tem hora de rastar o pé pra mim O amor nasce sozinho Não é preciso plantar A paixão nasce no peito A cidade no olhar Você nasceu para outro Eu nasci pra te amar Porém, minha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Porém, minha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Eu tenho meu camarim Que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza Canário por padecer Canário por padecer Canário por padecer A saudade da floresta Eu saudades de você Porém, minha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Porém, minha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você É triste a saudade longe de você O que é feito daqueles beijos que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizestes Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhaste com uma riqueza que eu nunca tive Pois se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Tens aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Treias que ainda te posso ajudar Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhaste com uma riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Tens aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Treias que ainda te posso ajudar Quero convidar meu amigo Wilton Lemos do Baião Tropical pra cantar isso aqui com a gente Vamos embora Wilton É paixão Outra Outra Tamo chegando galera Cuidado 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 Quatro quindas de presta Essa é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus Se partiu Não vou nem sequer pedir Um beijo Um beijo Sei que seria inútil pedir Um beijo Não precisa mais virar Meu rosto Nem 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 tratar-me com desprezo Assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seu carinho Seu carinho para sempre eu perdi O meu sonho de amor morri Quando No seu coração Eu morri Duque Não Sou frente O sistema é doido, menino É o Alambique do Brega Sistema é bruto, papai Vai aqui a nossa homenagem ao Trio Parada Doura Verdadeira música sertaneja do Brasil Canta comigo esse ó Não precisa mais virar o rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre Perdi o meu sonho de amor Quando no seu coração eu morri Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Perdi o meu sonho de amor Perdi o meu sonho de amor Meu bem eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida Você não levou Um batom usado Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogada no quarto com marco De amor Vestido de amor Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza Da última noite que nós nos amamos Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Obrigado 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 Obrigado